A equipa futebol acadêmica recolha pontos tolos e é só contra Fito Nestudante, o escor 3 a 1. Difícil para a equipa futebol Fito Nestudante, a Tuhacat da primeira divisão Liga Futebol Timor-Leste, a foi derrota contra a acadêmica. A foi remata jogo e estádio municipal dele. E a primeira parte, a equipa Fito Nestudante lança queda de pressão da acadêmica, mas é difícil de ter oportunidade a tomar gol, mas avançado Cira aproveita bola a jodir. Acadêmica, a equipa Futebol Timor-Leste, a lança falta contra ataque, vai reabalizar o escorre de estudante, mas é o defesa de Neveria, avançado acadêmica, a bela marca gol. Equipa Rua na fatin tenta, a bela marca gol, pressão da pressão na fatin, jogo o escorre de equipa Rua, tem entusiasmo, o escorre de adeptos Cira, mas é o apoio para cada equipa. Sorte vai feito um estudante, mas é a minuto, e com a primeira parte, INV, Hilario Ximénez consegue ultrapassa defesa acadêmica, no marca que das gol, o jogo muda o escorre vai 1 a 0. Escorre Nemos, mantém toda a mata. E a segunda parte, a equipa acadêmica começa a dar mudança para o jogo, e a neve treinador a dar substituição para o jogador Cira. A mudança é a minuto, o Limano Loura Sintolo, o jogador Joel Gayo marca que das gol, o jogo muda o escorre de 1 a 1. Escorre Nemos, Hilario Acadêmico começa a dar mudança para o ritmo. Nune tamai a minuto, Neng Moura Sintolo, Pasqual Fernandes marca tan gol uho de acadêmica lidera ricas, o escorre 2 a 1. Acadêmica continua a ralar a pressão, o avito no estudante, e a neve obriga a parte da defesa, tem que servir o seu marco a lutar. Sorte na fatem da Acadêmica, também a minuto, o ritmo no Ressinolo, Alessandra da Cruz marca tan gol uho de muda o escorre 3 a 1. Pois corne fito no estudante tenta duni, me beto remata la iha tanggulu, maka acontece. Jimmy Fernandes, Tomas Sarmento, ZMN. ZMN.